Que bom que estamos novamente frente a frente, meu irmão, minha irmã. Nesse 26º dia, nós queremos mais uma vez experimentar o céu através dessa reflexão. Vamos lá? Glória a Deus! Quando nós falamos sobre avivamento, muitas vezes nos questionamos, nos perguntamos, mas o que é esse tão falado, tão comentado avivamento? Eu tenho ouvido essa palavra, onde eu tenho andado, algumas pessoas que rezam, algumas pessoas que ministram, vira e mexe, falam essa palavra avivamento. Esse avivamento que é o tão aguardado derramamento de um novo Pentecostes, com mais propriedade, com mais unção, por conta da nossa necessidade, não dos nossos méritos, tem formado o seu corpo. O corpo profético do avivamento está se formando. Ele tem juntado pessoas no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, em todos os lugares. Pessoas que têm entrado na dinâmica da oração e o Senhor dizendo, eu estou escrevendo o teu nome no livro do avivamento. E assim o corpo profético do avivamento vai se formando. Eu quero meditar com você uma palavra que muitas vezes as pessoas nos perguntam, né? Nem todos rezam por avivamento. É evidente, né? Mas a pergunta que nós trazemos nesse momento. O avivamento atingirá aqueles que não sabem o que ele é e o que ele pode fazer? Serão eles um alvo fácil do Espírito Santo? E aí eu respondo pra você. Alvo fácil não serão. Não serão. Mas uma coisa é certa. O avivamento vai atingi-los. Porque o avivamento vai provocar essa grande onda de conversão. Nos grandes, nos pequenos, naqueles que estão no estado da graça e naqueles que estão em estado de pecado. É um grande mover do Espírito, mudando a sentença de morte em ressurreição. Mudando a nossa economia, mudando a nossa política, mudando as realidades eclesiais, mudando realidades familiares, pra que nós possamos viver segundo o coração de Deus nessa terra. E a partir disso, meu irmão, minha irmã, eu quero convocar você. Aliste-se nesse exército. Reze conosco. Pague o preço pra experimentar um novo Pentecostes. Um grande avivamento que vai atingir a nação brasileira e a partir do Brasil, várias nações. Convoco você a escrever o teu nome neste livro chamado Avivamento. Neste livro espiritual chamado Avivamento. Para que juntos possamos ver nossos filhos, ver tantas outras pessoas, as próximas gerações, vivendo segundo o coração de Deus. Que essa palavra possa fecundar no teu coração, possa afoguear no teu peito, possa inquietar você. Eu desejo mesmo que você hoje saia inquietado. Eu preciso rezar pelo avivamento, porque o avivamento é obra do Espírito em nós. Ficamos por aqui e amanhã nos encontramos pra mais uma vez eu entregar uma palavra do céu para você. Até lá!